Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo no termo atipatia. Oi gente, adoro bolo com tema diferente, assim sabe que às vezes as pessoas fazem na intenção de dar uma zoada no aniversariante. Então, é esse bolo aí. Eu tenho um bolo de 15 cm de diamante por 10 cm de altura, massa de chocolate amanteiga da Mari e recheio de mousse de morango. E eu estou utilizando chantilly estabilizado com pó pra glacê real. Pra chegar nesse tom de azul aí, eu utilizei o azul comum e o azul marinho extra forte. Fui depositando todo o chantilly aí com a minha manga de confeitar. Gente, eu gosto de depositar com a manga de confeitar, mas se você quiser depositar com a espátula, também fica à vontade, tá? Faz aquilo que você julgar aí melhor pra você na hora de fazer o seu trabalho. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Não esquece também que aqui embaixo no box de informações tem o link pra você fazer a compra do nosso curso online, que tá com 50% de desconto. E também o WhatsApp pro curso presencial que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Gente, o nosso curso é muito completo, tá? Tem massa, recheio, montagem, decoração, trabalho de bico, trabalho com espátula. No final da aula, você leva o bolo pra casa. Então, se você é aqui de pertinho ou se você é de longe também que você vai fazer o curso com a gente, vai ser um prazer te receber por aqui, tá bom? Gente, então vamos lá. Depois que eu alisei o topo do meu bolo e a lateral, eu venho com a minha espátula de textura, fazendo uma textura aí pra deixar o nosso bolo bem bonito, bem lindo. E depois eu vou fazer as quinas. Caso você queira deixar as quinas imperfeitas, você pode. Mas eu preferi, nesse caso aí, fazer as quinas do meu bolo, tá? Quina, gente, é aquele tipo de trabalho que a gente faz com bastante zelo, bastante cuidado, bastante calma. Sempre lembrando que eu passo a minha espátula na quina, retiro o excesso no bolo e limpo no paninho úmido a minha espátula, tá? Eu não vou com a espátula suja de chantilly de volta, não, porque senão eu acabo estragando a minha quina, ao invés de deixar ela bem linda. Faço o meu aspiral e agora eu vou pintar o rodapé. Na minha bombinha eu tenho álcool de cereais e pó dourado. E eu vou pintar assim, só um pouquinho, sabe, do meu rodapé. Não vou subir muito, não. Vou deixar só aí, um pouquinho menos que a metade do meu rodapé pintadinho de dourado. Gente, eu amo azul com dourado. Azul marinho com dourado, eu acho que fica lindo. Vocês gostam também? Deixa pra mim aqui nos comentários se vocês gostam dessa mistura. Eu particularmente gosto bastante, acho que fica lindo. Aquela limpezinha básica, né, gente, que a gente não pode esquecer. Eu vou deixar passando um pouquinho aí pra vocês, como vocês estão vendo, bem devagarinho, pra vocês verem que eu limpo o meu rodapé devagar, com calma. Vocês viram que é bem com calminha, sem pressa, sem correria, pra ficar bem limpo e a gente não estragar o nosso trabalho. Vou colocar o topo. Esse eu mandei fazer na gráfica, mas você pode mandar fazer por aí perto de você, ou também fazer em casa. Lembrando que esses topos que vão na frente, eles são sempre duplos, ou tem que ter um palitinho, tá, pra não ficar encostando direto no chantilly, senão você corre risco de manchar, principalmente se for um chantilly escuro. Ah, gente, fala sério, muito legal esse bolo. Eu amei o tema e eu também gostei do resultado final. E o que vocês acharam? Deixa pra mim aqui também nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tema e da decoração. Uma decoração simples, né, mas o topo fala sozinho aí, dá todo um charme no bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba Mundo Doce da Mari. E se não participar do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!